Fala pessoal, o Gabriel aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Então já deixa aquele like, já se inscreve no canal e bora pra cima que é só o começo, hein? Lembrando que sempre todos os links úteis vão estar aqui na descrição, tanto dos vídeos quanto das lives, certo pessoal? Então vamos lá, sem enrolação, vamos para o gráfico aqui que eu tenho uma estratégia top demais pra mostrar pra vocês, tá? Pessoal, como vocês podem ver no vídeo, tá? Essa aqui é a estratégia das 19 horas, ou seja, 7 horas da noite. Essa estratégia, tá pessoal, foi catalogada e vista por uma integrante do CloseGS, tá gente? Gabi, o que é o CloseGS? CloseGS, pessoal, é a minha comunidade VIP, onde a gente opera de segunda a sexta com vocês, duas lives operacionais, juntamente com isso a gente tem aulas semanais, tá pessoal? Enfim, muito, muito, muito conteúdo, todas essas aulas ficam gravadas, muita coisa sobre CloseGS, tá gente? O link também do site closeGS.com vai estar aqui na descrição, caso vocês tenham interesse, vai ter todas as informações lá. Certo gente? Então vamos lá, tá? Sem enrolação. Pessoal, a estratégia ela é bem simples, tá? Porém com uma efetividade, pessoal, com uma eficácia enorme, tá? Como se consiste a estratégia, pessoal? É uma estratégia probabilística, onde 7 horas da noite a gente vai entrar comprado na paridade do Bitcoin, tá pessoal? Então aqui, pessoal, no gráfico do Bitcoin, tá? Eu não consigo voltar até 7 e 1 de ontem, tá pessoal? Hoje é dia 19 do 8, 11 e 27 da manhã. E aqui eu só consigo voltar no gráfico até dia 18, até 7 e 13, tá? Mas o que eu fiz, pessoal? Foi o seguinte, tá? Separei aqui no BR Trading View algumas marcações para vocês acompanhar aqui o resultado, certo? No decorrer dessa semana, pessoal, e o melhor de tudo, tá? Esse mês a gente está no dia 19, tá? E a gente não teve nem um loss durante este mês, tá pessoal? Agora, algo que a gente tem que ficar atento nessa estratégia é o seguinte. Mês passado, em julho, pessoal, a catalogação dela era vendido. Este mês a catalogação dela é verde, certo? Comprado. Porém, a efetividade, pessoal, está top, top, top demais, tá? Posso até procurar alguns prints aqui no Telegram, pessoal, onde todos os meus alunos do Close também entramos nessa operação, tá? Todo mundo feliz da vida todo esse mês largando win, win, win no chat, porque realmente está com uma certividade monstra, certo? Então vamos lá, pessoal. Estou aqui no BR Trading View, tá? No gráfico do Bitcoin comparado ao Tether, no gráfico de 1 minuto, tá pessoal? Então, vou voltar ao dia de ontem aqui para a gente pegar 7 e 1 da noite, tá pessoal? Para a gente ver o que aconteceu. Lembrando, né pessoal, a Bitness, pessoal, é uma corretora que a gente sempre opera para o próximo minuto, então 7 horas da noite a gente vai entrar comprado para que o candle das 7 e 1 da noite seja positivo, ou seja, seja verde, significando um candle de força comprador, certo? Então vamos lá, pessoal, pegar dia 18, tá? 7 horas da noite, olha aqui, o que a gente tem aqui? Um candle positivo, coisa linda, certo? Então ontem a gente já teria pegado esse win aqui. Já voltei, tá pessoal, deixei marcado para a gente não perder muito tempo. Vamos lá, dia 17, 7 e 1 da noite, positivo. Dia 16, 7 e 1 da noite, positivo. Olha só, gente, o único candle positivo ali, né? A gente até pode voltar aqui, vamos voltar até o dia 15 aqui, pessoal, para ver se dia 15 a gente consegue. Infelizmente dia 15 também a gente não vai conseguir voltar tudo, tá? Por causa do gráfico do M1. Mas enfim, gente, o que eu quero mostrar para vocês é justamente isso. Voltei só e somente essa semana, 4 dias que a gente está invictos, tá pessoal? Nessa semana, mas a gente já está utilizando essa estratégia todo mês, a gente vem testando todos os dias e a gente vai estar 1 mês sem nenhum loss na estratégia das 7 horas. Certo, pessoal? Então, fiquem atentos justamente pelo que eu comentei com vocês sobre a alteração de tendência, certo? Mês de julho, gente, foi totalmente vendido, certo? 7 e 1 a gente entrava vendido. Agora, no mês de agosto, tudo indica que vai continuar comprado até o final do mês. E possivelmente no mês de setembro, caso mude, tenha alguma alteração na estratégia, pessoal, eu trago aqui para vocês. Certo, gente? Então, um vídeo hoje bem breve, bem explicativo, bem objetivo. Se vocês gostarem do conteúdo, deixem aquele like, já comentem aqui no vídeo quais vídeos vocês querem ir para o canal, certo? E lembrando, gente, que aqui o que a gente vai fazer? 7 horas da noite, a gente vai entrar comprado para o Kendall da 7 e 1. Então, bateu 7 horas da noite, pessoal, a gente entra comprado para o Kendall da 7 e 1 da noite terminar positivo, certo? Tamo junto e bora pra cima! Tchau, 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 tchau!